Duas agências bancárias de Três Lagoas fecharam as portas, gente, elas foram incorporadas à agência central. Com isso, houve uma redução no número de locais para atendimento aos clientes aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. 2023 encerrou com o fechamento da agência do Santander, localizada na avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento com a Eloy Chaves. A agência foi incorporada à agência central de Três Lagoas. O Banco Bradesco também reduziu o número de agências na cidade e incorporou a agência da avenida Antônio Trajano na esquina com a rua Bruno Garcia, a agência central, que fica na mesma avenida. A presidente do Sindicato dos Bancários, Telma Canisso, falou dessas incorporações. A questão de reorganização dos bancos, a agência do Bradesco já tinha sido transformada somente em agência de negócios, que é aquela agência que não movimenta dinheiro, só a questão de negócios. Não tinha mais vigilantes, então era uma aposta do banco de fazer essa questão de agência de negócios. E acho que aqui não deu muito certo, então foi incorporado no banco. A questão do Santander, também reestruturação, mas felizmente, como já citei, eles foram absorvidos pela outra agência. Diante do avanço das tecnologias, muitos clientes têm utilizado os celulares e os aplicativos para realizar as suas transações bancárias. Com isso, muitos deixaram de procurar presencialmente as agências bancárias. Com isso, muitas estão fechando e, consequentemente, têm reduzido o número de bancários. Isso aí é um fato, as agências bancárias sofreram um processo de aceleração através da pandemia, que os bancos tinham esse projeto, mas com a pandemia avançou em, provavelmente, aproximadamente cinco anos foi feita essa digitalização. Uma coisa que era para acontecer ao longo de cinco anos, aconteceu em meses, durante a pandemia. E a evolução é uma coisa, um caminho que não tem volta, né? A digitalização, hoje os adolescentes, as crianças, hoje não sabem o que é uma folha de cheque, já nasceram nessa era digital. Então, é uma evolução, é assim, é uma coisa, um caminho que não tem volta. Mas a gente tenta manter ali o atendimento, porque mesmo assim, ainda tem as pessoas que necessitam de um atendimento presencial, que não conseguem, acontecem muitas fraudes por conta dessas pessoas que, às vezes, não conseguem manipular os aparelhos, os aplicativos. É um pouco complicado. Os clientes que procuraram as agências bancárias sempre reclamaram da demora no atendimento. E, segundo a presidente do sindicato dos bancários de Três Lagoas e região, isso se deve ao número reduzido de profissionais. Tem, porque os bancos hoje, eles estão investindo nessa área e caixas em bancos não existem mais. Caixa é um cargo, é uma atividade de extinção nas agências, isso é um fato. Então, hoje existem pouquíssimos caixas e a maioria das agências não existe mais aquela figura do caixa. Existe um atendente que ele atende a pessoa, se precisar fazer alguma operação no caixa, ele mesmo vai ao caixa. Então, você entra hoje numa agência, você não tem aquela fila para caixa. Isso já não acontece mais. Então, também complica um pouco a questão da demora, da espera, o que as pessoas também, às vezes, tem a questão da lei, dos 20 minutos na fila de caixa. Quando tem dias de pico, esse prazo também aumenta, tem lá os minutos, as quantidades de horário para esse tempo de espera nos caixas. Mas é uma questão que está bem, assim, baixa, né? Está bem diminuído nas agências bancárias o atendimento presencial. Segundo o sindicato, Três Lagoas já chegou a ter mais de 200 bancários. Atualmente, tem 130. Apesar da incorporação dessas agências, Thelma acredita que não haverá o fechamento de mais agências na cidade. Eu acho que Três Lagoas não, porque Três Lagoas está na contramão, que a gente sempre fala. As agências demitem, o Banco Itaú demite bastante, o Bradesco também. E aqui na nossa cidade, felizmente, está na contramão, porque pelo progresso, pelas empresas que tem aqui, então as agências têm se mantido e aqui a gente quase não registra demissões. Muitas vezes são demitidos por algum motivo extra, algum motivo específico, ou porque o funcionário também pede demissão. Mas, assim, ondas de demissão aqui em Três Lagoas tem bastante tempo que, graças a Deus, a gente não tem. Tchau.